Bem-vindos ao Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino da Austrália e da Nova Zelândia. E se você chegou até aqui, já sabe que detalhamos cada país participante a partir da análise dos grupos do Mundial. Hoje é dia do último chaveamento, o Grupo H, vamos falar da Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul, mas tem muito papo para resenha, simbora então falar da Copa Delas. Para falar desse Grupo H, eu conto aqui com os comentários no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, da nossa superparceira Bely Soares. E online temos Thaís Viviane, direto do Rio Grande do Norte, ela que é colaboradora do Planeta Futebol Feminino. Bem-vindas novamente as duas. Prazerza, você está de volta, né? Falar um pouquinho mais, arrematar essa Copa do Mundo, porque arrematar o começo, né? Porque tem muita coisa que vai acontecer. Exatamente, gostei. Vamos arrematar. É isso, arrematar o começo. É só o aquecimento para a gente falar. É isso, é isso. Bem-vinda, Thaís, novamente. Obrigada pelo convite, sempre um prazer estar por aqui. É um grupo que interessa muito o Brasil, né? Porque o primeiro cruzamento da seleção, independente se avançar na primeira ou na segunda colocação, vai sair desse Grupo H. Então, tem bastante coisa para a gente falar sobre ele. Pois é. E é um grupo, Bely, você pode dizer melhor para mim? Não é nada fácil. A gente tem aí a Alemanha, que tem uma solidez, uma seleção muito forte. Tem Coreia do Sul, que apesar de patina às vezes, mas tem ali organizadinho. Colômbia também. O que pode dizer desse grupo? E Marrocos. E Marrocos, que é estreante, a gente conversava aqui antes, e Marrocos, que chega como estreante, mas tem um peso enorme ali por trás, uma torcida e jogadoras também de grande nome. É, eu acho que o primeiro lugar está muito bem definido. É muito difícil a gente sair da Alemanha, como já abordamos aqui. É uma das favoritas também para vencer esse título. Muito pouco provável que dê alguma zebra nesse sentido. Mas a briga pelo segundo lugar, na minha opinião, está bem aberta. A gente vai ter uma trocação franca aí. E é assim que é bom, né? Porque o entretenimento é bom quando é no grupo dos outros. Então deixa elas, né? Enfim, se degladiarem ali. Porque, como falamos, é importante para a gente saber como vai terminar a configuração desse grupo H. E um futebol bonito a gente espera também, né, Thaís? Poxa, são seleções que jogam bonito mesmo, de fato. Não tem outro nome para classificar. Exatamente, eu concordo. Acho que a Alemanha é disparada a principal seleção desse grupo. É uma das favoritas para conquistar essa Copa. Mas temos uma segunda colocação aberta. Eu acho que Colômbia sai um pouco favorito para conquistar essa segunda colocação. Aí tem uma geração jovem chegando e talentosa. Olinda Caicedo, com só 18 anos, mas com capacidade de liderar, assim como é Mayra Ramírez. É uma seleção que lembra um pouco o Brasil, de alguns anos atrás, que oscilava bastante. Não tem momentos brilhantes, mas falta, às vezes, muita atenção técnica e tática, na verdade, de organização, mesmo com a seleção da Colômbia. Mas estou curiosa. Acho que vão ser as favoritas para essa segunda colocação. Mas não me surpreenderia se o Marrocos ou, principalmente, se a Coreia do Sul, descassem essa vaguinha. E, Bélio, especificamente de campo, o que a gente pode falar da Alemanha? Além de, a gente tem um background aí da Alemanha, que foi campeã duas vezes, é campeã masculino e feminino, tem essa história toda. Mas, de campo agora, é uma seleção que traz o quê? Uma seleção que já foi convocada, tem boa parte das suas jogadoras atuando no Wolfsburg, que foi finalista da Champions League. Então, é um trabalho muito sério que é feito na Alemanha. A grande verdade é essa. Temos algumas jogadoras interessantes, a própria Alexandra Popp, que tem aí com 32 anos. Uma das artilheiras dessa história da seleção alemã feminina. Então, é um time, para a gente ficar muito de olho, que já foi convocado, mas, na minha opinião, está um pouquinho desequilibrado. Faltou convocar mais gente do ataque. E eu acho que isso pode pesar um pouco contra a Alemanha. Talvez não na fase de grupos, porque realmente é muito superior. Mas, no mata-mata, avançando de fase, talvez a gente saiba que em Copa do Mundo pode acontecer lesão, pode acontecer baixa física, enfim. É um time que, para mim, está um pouquinho desequilibrado. E, na hora do vamos ver, na hora que está a vera, isso pode desequilibrar um pouco. Mas, eu espero uma Alemanha vencedora, como sempre foi. Uma Alemanha que fez um ciclo interessante. Uma Alemanha que vai vir para beliscar. Faz muito tempo que elas não vencem. Inclusive, a última vitória delas dói um pouco na gente, né? Vamos ser sinceros. Você não lembra? 2007 ainda machuca. Em cima do Brasil. Pois é, em cima da gente. Aquele nosso amargo vice-campeonato. Mas, é aquilo. Vencemos a Alemanha na data FIFA de abril. Jogamos bem contra a Alemanha. Abrimos 2 a 0. Acabou que elas fizeram um gol. Mas, eu acho que a Alemanha vem bem. Só que, em algum momento, talvez no mata-mata, isso comece a desequilibrar um pouquinho para o lado delas. Ainda bem. Ô, Thaís, você, a Bely, destacou bem essa parte desfavorável, desequilíbrio. Para você, o trunfo da Alemanha é exatamente o quê? O trunfo da Alemanha, eu acho que é o processo. Desde 2019, a MPT, a Martina Gostecklenburg, a treinadora da seleção alemã, ela foi para a Copa da França com uma seleção bastante jovem. O Alenor Verdolp, que tem 17 anos. A gente tinha a Clara Bulja naquele elenco. Julia Gwynn. A própria Lea Schur, que é um pouquinho mais velha, mas também ainda muito jovem. E agora essa seleção, ela já chega mais consolidada, em termos de idade e experiência também. Bateram num vice-campeonato na Eurocopa, jogando um excelente futebol. É uma seleção que tem muitas armas para mim. No mundo, é a seleção com a maior profundidade de meio campistas. Então, a MPT chamou 28 nessa primeira lista. Vai ter que fazer alguns esportes, esportes importantes. Chamou quatro goleiras e ainda deixou outras duas de excelente nível fora. Talvez o setor mais delicado seja a defesa, um setor que falte uma ou outra peça de qualidade. Até porque você tem uma regra em que se machuca muito. E não dá para confiar que ela vai estar 100% na Copa do Mundo. Mas é uma seleção extremamente versátil. Extremamente versátil. A MPT preza muito por isso. Fez diversos testes. Então, se ela puxa um Alenor Verdolp no meio para jogar na azada, não é nenhum absurdo. Se ela puxa um Anionmi ou uma Paulina Krumbegel para jogar de lateral, por exemplo. E são meias ou atacantes também. Coisas que já aconteceram ao longo desse ciclo. Então, é uma seleção imprevisível. A própria Copa, que na Euro jogou mais de atacante, pode aparecer pelo meio de campo, fazendo dupla de volante. Então, essa versatilidade, eu acho que torna a Alemanha muito perigosa. Dá medo mesmo, pô. A jogadora é atacante, vai para o meio de campo e tudo mais. Mas, acaba que todo o programa a gente elege um pouco a seleção do coração. E aí, nesse grupo, tem Marrocos, que fez toda essa história na Copa do Mundo de Futebol Masculino, que chegou e encantou e tudo mais. E tem tudo para acontecer isso também, né, Belly? Na feminina. Marrocos que é estreante também. É, Marrocos estreante, eu acho muito possível, né, fizeram os jogadores da seleção masculina, fizeram história no Mundial do Catar, né, chegaram o mais longe possível ali. Que dava para chegar e fizeram um ótimo Mundial. E existe uma proposta de espelhamento desse trabalho também com as meninas do Marrocos, né. A federação está levando o futebol feminino a sério, isso é muito positivo. Então, também está investindo mais. E somando esse investimento, a paixão marroquina pelo futebol, a gente vê imagens fantásticas dos estádios no Marrocos, das torcidas marroquinas acompanhando o futebol. É uma nação completamente apaixonada. E essas meninas fizeram uma ótima Copa Africana das Nações. Eliminaram a poderosa Nigéria. Perderam na final, mas eliminaram a Nigéria, que é uma das grandes vitoriosas do continente. Vem com uma expectativa muito alta. E também semelhante, fazendo esse espelhamento, né, porque acaba sendo inevitável, a seleção marroquina feminina também tem essa questão das filhas da diáspora. Boa parte dessas jogadoras são filhas de marroquinos que migraram para a Europa, elas nasceram na Europa e optaram por defender a seleção marroquina. O que dá também um tempero a mais nessa luta do que a gente acha que vai ser pela segunda posição do Grupo H. Pois é. E, Thais, além disso, tem a marca de ser a primeira seleção, o primeiro time árabe a se classificar para um Mundial feminino. Conta a favor, né, porque querendo ou não eu faço essa brincadeira e tudo mais, ah, é a seleção do coração, mas acaba tendo a simpatia de muita gente. Eu tenho a simpatia de muita gente, acho que vai ter a torcida de muita gente também. A gente viu na última Copa Africana das Nações um torcedor comparecendo para apoiar a sua seleção. Então, acho que isso vai ser interessante. Tem um treinador experiente, o Reinaldo Pedros foi comandante do Lyon, levou Champions League para a equipe francesa. Então, agora treinando o Marrocos, ajuda também nesse momento de crescimento da equipe. Vamos ver o que é que elas vão conseguir produzir aí nessa Copa do Mundo. Tem nomes interessantes, como a Yasmin Urabeta aí, que joga no Levanto Aflanas, a Rosela Yane também, que joga no Tottenham, algumas peças aí que podem fazer esse grupo ser mais divertido em termos de competitividade. Legal, eu gosto desse nome, divertido. Vamos nos divertir, né? Agora, vamos passar para a Colômbia. As duas já citaram a Linda Caicedo, que é um grande nome da seleção colombiana com apenas 18 anos. Bele, o que a gente pode esperar da Colômbia em campo? É a seleção do meu coração nesse grupo. Ah, então por isso você não concordou comigo. Não tem como não ser. Não tem como não ser a seleção do coração nesse grupo. Acho que a Colômbia vem para fazer história, vem com o objetivo realmente de marcar uma posição no futebol feminino e é capitaneada, de certa forma, pela Linda Caicedo, que só tem 18 anos, né? Já pertence ao Real Madrid, foi fechada agora, em fevereiro desse ano, 2023. Então, acredito que venha justamente para se provar. Quando a gente fala de vai ser divertido, eu acho que é por isso, assim, essas três seleções, tirando a Alemanha, elas têm um equilíbrio um pouco maior. Então, eu espero uma Colômbia muito aguerrida, vindo muito para cima, né? Tentando, de certa forma, como já falamos, oscila um pouco, oscila um pouco. Ainda é um trabalho que está em desenvolvimento? Sim, mas justamente por ter a oportunidade de se classificar em segundo lugar, vai dar vida, né? Vai realmente se dedicar àquele momento. Copa do Mundo não é para amadores, Copa do Mundo é coisa séria. E é a oportunidade que elas têm de ir se provar e de subir um pouquinho de degrau perante o cenário internacional do futebol feminino. Ô, Thais, antes a gente conversava com o Rafael Alves, seu colega no Planeta do Futebol Feminino, e ele pontuou bem que a Colômbia, na América do Sul, só fica abaixo do Brasil. Há que se concordar. Ah, no momento sim, no momento é a segunda força continental, é uma equipe com talentos interessantes, fez um Mundial Sub-20 legal no ano passado, foi vice-campeã mundial no Sub-17, então é uma seleção para o futuro também, para amadurecer para o futuro, com nomes, é interessante, mas você tem também, na principal, a experiência de uma Catalina Usme, por exemplo. É interminável aí na seleção e, tecnicamente, muito qualificada. Você tem muitas jogadoras da seleção da Colômbia atuando na Espanha, boa parte delas, inclusive, Vanegas, Leice Santos, Adri, a própria Linda, Baira Ramírez no Levante. Então, é uma seleção de jogadoras acostumadas a embates difíceis, acostumadas a um nível de exigência muito alto, muito interessante. Participaram em 2015, foi a última vez, em 2019 não foram, e em 2015 caíram para os Estados Unidos, no mata-mata. Então, é uma seleção que eu acho que é a favorita para pegar o segundo lugar e eu acho que vai dar um trabalho. Pois é. E ainda, nesse grupo que a gente já falou para caramba, temos Coreia do Sul. Coreia do Sul, que é a quarta participação numa Copa do Mundo de Futebol Feminino e não chega, é uma força da Ásia, mas não faz tanta frente às seleções da elite, vamos dizer assim. Estou falando besteira, Baira? Não, realmente tem uma referência maior no continente asiático. Tem uma escola muito particular, é uma equipe defensivamente que tenta jogar muito organizada e solta a velocidade no contra-ataque. Exato, muita velocidade. Acho que, de certa forma, até do futebol asiático, a gente consegue citar outras seleções aqui que também tem essa característica e também tem essa padronização entre feminino e masculino dentro da equipe da Coreia do Sul. Eu acho que é dessas, das duas, vamos lá, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul, acho que Coreia do Sul é que está um pouquinho mais abaixo de Marrocos e Colômbia, tá? Mas é aquilo, é uma seleção difícil de jogar contra, são muito organizadas, muito disciplinadas estaticamente, então é complicado quando você enfrenta uma seleção que muitas vezes não tem expoentes individuais, como tem a Colômbia, por exemplo. A gente falou aqui da linda caisseira e tudo mais, mas não tem, às vezes, uma jogadora que desequilibra, mas tem um coletivo forte e interessante. Acredito também que vai dar um trabalho, mas tecnicamente, se a gente analisar o geral, para mim, a Coreia do Sul corre um pouquinho por fora. Nada que seja impossível, não, porque é uma seleção trabalhosa, é uma seleção muito organizada, taticamente, uma disciplina muito grande e que pode bagunçar um pouquinho esse grupo H. É como você mesmo falou, e não sei se Thais concorda, a Copa do Sul é coisa... A Copa do Sul, a Copa do Mundo é coisa séria, minha gente. E aí, Coreia do Sul, por mais que não tenha tantos atributos assim, pode ser uma seleção enjoadinha que pode atrapalhar a vida da galera ali, né, Thais? É, eu acho que a chave aqui para as sul-coreanas vai ser que elas não vão poder jogar tão fechadas assim o tempo todo. Elas fizeram aí alguns amistosos contra os Estados Unidos, na dividida da Cardi Lodge, e deram trabalho, mas não dá para jogar daquele jeito o tempo todo nesse grupo, num grupo que tem outras duas equipes ali próximas, né, parelhas. Contra a Alemanha, talvez sim, mas contra os outros dois vai precisar se abrir um pouco mais. É uma seleção que na última Copa começou sendo goleada para a França, né, mas vem para a sua terceira participação consecutiva, então é um marco interessante, tem um treinador inglês ali no Colin Bell. Acho que o principal nome da seleção continua sendo de Soyun, ainda, né, que foi jogadora do Chelsea há alguns anos, voltou para a Coreia do Sul até para fazer parte desse processo de preparação para a Copa do Mundo, as outras atuam em... tem jogadora no Tottenham, tem jogadora no Brighton, mas não são os destaques da equipe. Então, até saiu já uma lista de 31 jogadoras chamadas para fazer essa primeira preparação, algumas muito novas, especialmente do meio para frente, acho que vão ser cortadas mais adiante. Mas é interessante uma seleção que também está pensando na sua renovação, quem sabe para o próximo ciclo já. Pois é, e eu estou pensando aqui que a gente está fazendo esse arremate, né, dos grupos, do chaveamento, a gente já falou aqui de todos os grupos, está chegando aqui no grupo H e a Coreia do Sul, só para complementar, foi a vice-campeã da Copa da Ásia e esse grupo H é muito importante, como vocês também comentaram, que vai cruzar com o Brasil. E, já passando para o nosso quadrinho dos classificados, né, quem vocês classificam, está aí, já deu mais ou menos um panorama, mas eu queria saber quem vocês... como é que ficaria a classificação de vocês e quem vocês gostariam de verdade que o Brasil cruzasse, que não seria aquele temor, né? Ah, o Brasil vai cruzar com a Alemanha logo de cara e aí a gente fica... Medo. Acho que é só interessante falar também que a Coreia do Sul, na última Copa do Mundo, ela termina em lanterna, né, foram três derrotas, mas o grupo da Coreia do Sul era, assim, indigesto, França, Noruega e Nigéria. Nossa! Então, complicado também a gente tirar alguma, né, conclusão também num grupo tão complicado, tão complexo quanto esse. Mas, eu costumo dizer que quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Uh! Mas, de certa forma, é verdade, assim, porque se você quer ser campeão, assim, queremos vencer a Copa do Mundo e quem aparecer no nosso caminho a gente tem que estar disposto a atropelar, tá? Eu acredito que a classificação vai ficar mais ou menos a Alemanha em primeiro, que é até obrigação da Alemanha classificar em primeiro. Se fizer diferente disso. Eu vejo uma Colômbia beliscando ali o segundo lugar, Marrocos e Coreia do Sul em quarto, mas esse terceiro, esse quarto ali vai ser um pouco mais embaçado. Mas, muito por conta das individualidades da Colômbia, eu coloco a Colômbia em segundo lugar. E aí, pra escolher um adversário, eu repito, quem quer ser campeão não pode querer escolher. Eu só posso concordar com você, eu acho que é isso mesmo. Não pode, e aí eu vou ser taxada de doida, porque eu gosto de pegar logo o maior desafio no começo. Que vem logo a Muralha, então vem a Alemanha. Que vem a Alemanha. Vencemos, vencemos contra elas. Tá, aí já deu uma risatinha, de nervoso. Não, mas assim, vencemos contra elas, jogamos muito bem, assim, a gente venceu e convenceu. Tá, o Brasil... É verdade. O Brasil foi superior naquele jogo. O Brasil surpreendeu, de fato, porque a gente vinha de, eu digo eu, pessoalmente, a gente vinha de um crédito, quase um descrédito, quase caindo em descrédito na seleção brasileira pelos últimos resultados. A gente não teve um grande adversário e quando teve, que legal, foi superior. É isso, a gente perde a finalíssima, no caso a gente empata e leva pra penalidade e acaba perdendo, tá? Mas o jogo seguinte contra a Alemanha, a gente vence e convence. Então, por toda a vivência que a Pia também tem de futebol europeu, eu acho que seria interessante pegar logo uma Alemanha pra já se livrar dessa responsabilidade. Respirar. É isso, ó, passamos com propriedade, o nosso grupo, a gente sabe que não é um grupo tão moleza assim e eu sou doida. Eu queria pegar a Alemanha logo pra expurgar esse fantasma e falar, ó, tchau, eliminamos uma grande seleção europeia, uma grande candidata ao título, mas eu sei que a minha opinião é extremamente impopular e muita gente não vai concordar. Eu concordo, assim, em partes. Faz sentido. Faz sentido. E ainda buscando o que Thaís fala, pela diversão, né? Nossa, vai ser uma grande diversão ganhar a Alemanha logo. E Thaís, na sua classificação, seria de fato a Alemanha de primeiro, em segundo quem? Colômbia na segunda colocação, Coreia do Sul na terceira e Marrocos na última, mas essa disputa de terceiro e quarto lugar ali, muito justo. Eu prefiro evitar a Alemanha, a Alemanha só na SEMI, se for possível, é claro. Eu entendo essa visão, só que até o caminho da Alemanha é muito difícil, porque depois viriam a Inglaterra, estão podendo seguir um caminho de Colômbia e aí, quem sabe, Canadá ou Austrália, para aí sim pegar uma Alemanha, eu acho que eu preferiria esse. Eu não sou tão corajosa. Ah, gostei, gostei. Agora, pode haver, então, um duelo sul-americano, né? Nas oitavas, né? Pode, pode ir o Brasil. Você gostaria, na verdade? Poderia, sim. E eu acho que o Brasil chegaria um pouco favorito nesse duelo. Assim, como contra a Austrália e Canadá, não daria pra dizer que... A gente tem o fundo sonoro do cachorrinho da Thaís, gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Qual é o nome dele, Thaís? Ou dela? Nino. É Nino. Deixa eu estar aqui. É o Nino. O Nino vai ser silenciado pela mamãe. Um pouquinho só, a gente volta a falar com o Thaís, mas o que você acha, Obelli, dessa possibilidade da gente ter um duelo sul-americano logo ali nas oitavas? Dá uma dor no coração, vamos falar sério? Poxa, eu não quero. É, não, assim, dá uma dor no coração mais antes da gente do que ela. É, não, não, não. Vamos ter sincera. Mas tem uma redução também da final do sul-americano, então... O Brasil também conhece, também conhece. Também sabe jogar contra a Colômbia, é aquilo. Eu tô pronta pra quem aparecer. Eu não vou escolher adversário. Falo da Alemanha aqui, não é de brincadeira, é realmente sério. Sim. Mas o Brasil tem que estar preparado pra quem aparecer. E justamente por já ter jogado contra a Colômbia, também acredito que seria um duelo até mais fácil, né? Claro que uma Alemanha mais organizada, taticamente, uma Colômbia dependendo um pouquinho mais das individualidades, mas tudo muito aberto. A gente sabe que nos dois estilos de jogo, tudo pode acontecer. Então, como você falou, pode ter um duelo sul-americano? Se tiver, beleza. O Brasil é a principal força da América do Sul e tem que fazer valer essa principal força. E aí, trazendo um outro contraponto aqui, a Alemanha e Brasil, a Alemanha, via de regra, é a favorita. Sim. Então, a Alemanha tem que se provar bastante. Exato. O problema é deles. O problema é... Joga o problema pra elas, porque Copa do Mundo tem disso também. Joga a responsabilidade pra lá e a gente faz o nosso. Thaís, eu falei pra silenciar, mas é brincando, viu? Quer mostrar o Nino? A gente tá super aí. Mostra o Nino pra gente que a gente gosta de cachorrinho. Ele é tímido. Ah, o Nino é tímido, gente. A gente ama doguinhos. Vou dar um posto aqui, daqui a pouco eu vou com ele, mas... Duelo difícil. O Brasil e a Alemanha seria uma parada duríssima e, de repente, acho que dá pra gente, quem sabe, chegar no OSTEM, beliscar um terceiro lugar, né? Seria já um prêmio tremendo. Tem um tempo que o Brasil não avança do primeiro matamata em Copa do Mundo. Então, conseguir passar desse primeiro matamata, dessas oitavas, já seria bem legal nesse Copa. Bom, já caminhando pro fim, vocês já participaram aqui do Copa delas. Que bom, maravilha. E aí, vocês já sabem que eu pergunto sempre de quem vai ser a Copa, né? No quadro, a Copa vai ser dela. Vocês já escolheram, mas eu queria especialmente, então, desse grupo. Eu já tenho até um palpite que você vai dar. Diga aí, Bélia. Eu vou de Linda Caicedo. Eu acho que é um momento muito importante pra ela. É uma jogadora muito jovem. Provavelmente vai ter mais três, que saia, quatro ciclos de Copa do Mundo, né? Pela frente. E vem com os holofotes em cima dela. Não por acaso. Acabou de ser contratada pelo Real Madrid. Então, é uma jogadora que a gente ainda vai acompanhar bastante a evolução. Talvez não faça a melhor Copa do Mundo, né? Do universo ali. Dentro das próximas quatro que, provavelmente, terá pela frente. Mas eu vejo a Linda Caicedo como um nome muito interessante desse grupo, pra gente ficar de olho. Óbvio que a Alemanha tem jogadoras incríveis, que já estão mais consolidadas no cenário mundial. Mas eu vejo a Linda Caicedo com um carinho maior. E, de certa forma, querendo mostrar que veio. São só 18 anos. Já ganhou prêmios, né? Como segunda melhor jogadora da Copa América. Enfim, vem se destacando no futebol internacional. E tem tudo pra fazer aquela Copa de, de certa forma, de impulsão, sabe? Olha, eu sou a Linda Caicedo, eu tô aqui e vocês vão ter que me aturar durante um bom tempo. Esse é meu nome e fique com isso. Legal. Thaís, pra você, a Copa vai ser de quem nesse grupo? Eu acho que entre dois nomes. Eu gosto do nome da Linda, mas pra não bater na mesma tecla aí. O de Mayra, na Colômbia, Mayra Ramírez, acho que teve uma temporadaça com o Levante. Pode ser um nome muito interessante aí, jogando aberta. E, na Alemanha, eu vou reforçar o que eu falei da última vez aqui. Eu acho que o Diolibrande pode ser a cartada surpresa aí da Alemanha. Muito nova. Quem sabe, ganhando mais espaço, pode surpreender. Como eu falei, a Alemanha tinha de jovens. E o Berdorf foi o destaque da última Euro, a melhor jovem da competição, foi a melhor jovem agora também dessa edição da Champions. Então, tem bastante gente aí pra gente acompanhar. Legal. Sendo bem local, adorei. Sou da América do Sul, sei vocês, mas vou saber, viu? Adorei. Gente, muito obrigada mais uma vez. Que bela participação de vocês, bela participação. Ai, que piada. Mas valeu pra caramba, Thaís. Valeu a parceria. Muito obrigada. E pra você que está nos vendo e escutando, esse é o último grupo do Copa Delas. Mas continue acompanhando os veículos da EBC com a cobertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Até mais.